Oi gente, hoje eu não tô aqui com a minha Dinda, com a Carmen, mas eu tô fazendo um videozinho aqui bem bacana pra fazer como eu faço os meus stories na real, pra poder mostrar algumas novidades, alguns produtos muito legais que chegaram no nosso seio da loja aqui de Atlântida, tenho certeza que vocês vão adorar, vou filmar um pouquinho aqui pra vocês Bom, aqui tá toda a nossa loja, tá? Com todas as peças que estão no nosso seio, eu tô cheio de peças muito bacanas tô com promoções incríveis nas botas Essa bolsa aqui, gente, que é uma das bolsas que eu mais gosto, ela tem alça em bambu, ela tem a lateral maravilhosa aqui, ela é uma bolsa que cabe tudo, ela é muito chique, tem um tamanho super bacana tá com uma promoção, tá na promoção também dos 50%, eu tenho nessa tonalidade de vermelho aqui que eu particularmente amo, é um outro corte do piton, esse é o corte das costas nesse vermelho eu acho super chique, ele é uma peça diferenciada, tá super em alta, ela lembra também, ó, ela é bem larguinha ela lembra bastante, na real, aqueles modelos da Gucci, sabe? Eu acho uma peça muito fácil de usar aqui as minhas de crocodilo, é o modelo que eu desenvolvi com a Adriana Scarpelli, que é a minha sócia lá de São Paulo que ela tá linda, olha só que legal o acabamento aqui da bolsa, todo em rosa chiclete também é uma peça muito funcional, sabe? tô com várias peças e esse tom de dourado aqui fica lindo é uma cor muito prática de ser usada esse tênis aqui é um dos queridinhos do verão aqui o meu Angel, que é o meu tênis inseparável hoje eu até botei um roxinho tô até afim de pegar um desses dourados pra mim, que eu acho sensacional essa clutch aqui tá linda também, que ela é uma clutch vinho ela tá uma peça muito chique, muito sofisticada, combina com essa sapatilha aqui olha que bacana enfim, aqui tem um pouquinho mais das peças quem quiser saber mais é só dar um pulinho aqui na loja que eu vou estar esperando vocês todos os dias, tá? e... ou qualquer coisa também é só nos chamar pelo Instagram que a gente tá disponível e à disposição